Fala galera, beleza com vocês? Sandro Machida, quem planta o bem colhe o amor E o vídeo de hoje é mais uma da playlist de frutíferas em vaso Hoje vamos colher a fruta lá do bonsai galera, de abuticaba, beleza? Então se você quer aprender mais sobre o cultivo e o manejo aí da frutíferas em vaso Se inscreve no canal, acione o sininho aí pra não perder as novidades Fortaleza se a gente não like, pode deixar aquele comentário aí que a gente ama ali Roda a vinheta! Fala galera, beleza com vocês? Sandro Machida, olha o tamanho dessas jabuticabas, brother Olha que top, no meu bonsai ó, mais flores, botões florais Olha o tamanho dessa, cara, gigante, brother Tá vindo mais frutinhas aqui ó Tem mais essa remessa aqui também ó Olha o tamanho dessas Olha galera Muito top né Nesse tamanzinho só de árvore, olha que lindo Olha que top Bonsai galera E aí galera, beleza? Então vamos a colheita Galera, tá linda, 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 linda esse bonsai Tá muito top Olha o tamanho dessas jabuticabas galera O cheiro tá muito bom porque elas estão muito maduras Olha aqui o tamanho galera, muito top Eu sou suspeito pra falar porque eu já peguei uma, tá doce, doce Vamos lá a colheita né Olha aqui galera, olha o tamanho De verdade, maior do que uma bola de gude Olha o tamanho dessa Muito top Todas bem madurinhas A casca bem fininha galera Muito, muito doce Doce mel mesmo, de verdade Essas aqui estão verdes Olha o tamanho, olha o padrão dessas Pra as que já estão maduras Muito top né Vão ficar gigantes também E não acabou não galera Tem mais aqui embaixo ó Mais risomas Mais frutas maduras Mais frutas verdes Tem mais aqui ó Pera aí, deixa eu pegar aqui Opa Pronto, peguei Mais uma aqui ó Não vou deixar não Então tá aí galera Olha aí Com uma que eu já comi Duas, quatro, seis, oito, nove Nove, de nove a dez Beleza galera Olha aqui o tamanho dessas Mais frutos Mais botões florais ó Beleza galera Então aí tá aí Esse bonsai Pra dar continuidade Pra dar continuidade na playlist Do bonsai de jabuticaba Estão aí os frutos ó Recomendo a todos galera Muito top Muito top de verdade Agradecer a todos Vou ficando por aqui E fui Valeu Obrigado a você que curte Nosso vídeo até o final Inscreva-se no canal Assine os sininhos aí Pra não ter novidades E siga a gente Nas redes sociais